Você acompanha aí o Bruno e o Francisco, nossa equipe acompanhou aí a prisão deles ali no Barra Esperança, depois eles cometendo vários roubos a transeuntes na cidade de Uberlândia. Inclusive, esses são os materiais que foram localizados dentro do veículo, só que depois de diligências, os militares chegaram até a casa desses suspeitos e foi localizada essa farda da polícia militar, que esses suspeitos podem ter furtado aí de uma casa de algum militar. O cidadão não soube informar como adquiriu, como conseguiu a farda, a gente suspeita que ele poderia estar usando, utilizando essa farda, com fins ilícitos aí. Caso aí, materiais esses localizados, as vítimas agora reconheceram aí esses dois suspeitos, que estavam utilizando aí até um veículo Gol, né? O veículo é de propriedade de um dos suspeitos, dele está em dia, o veículo foi removido ao parte por ter sido utilizado em prática de crime. As vítimas, das quatro ocorrentes que teve, três das vítimas já estiveram aqui, já reconheceram os autores. A situação de roupa, isso vem no meio aí, eu não sei, não está ralado, né? Uma farda militar? É, ué. Vem no meio, eu nem sabia, tá? Vem dar roupa aí. Você saiu pra dar um rolé aí, pra fazer roubo na cidade? E eu sei, Francisco, o que você tem a falar? Não tem a falar nada, não? Ele vai ficar calado?